Simonesia já tem desenvolvido uma série de ações de combate ao crime. E o grande meta nossa da unidade é o enfrentamento ao crime de homicídio. E nos estudos que foram feitos acerca do homicídio, percebemos que cerca de quase 80% desses crimes estão envolvidos com a disputa pelo tráfico de drogas. São conflitos relacionados a dívidas, a domínio de território pelo tráfico de drogas. A equipe da Patrulha de Operações de Simonesia, estava realizando um patrulhamento próximo à rodoviária de Simonesia. Eles observaram que um cidadão desembarcou e esse cidadão começou a comportar-se de forma suspeita. Esse indivíduo foi abordado, identificado, um cidadão de 18 anos. E durante essa busca pessoal foram encontrados 20 papelotes de cocaína, uma grande quantidade de substâncias entorpecentes e um telefone. Então esse indivíduo foi preso e encaminhado para o Manhã Sul.